Música Boa tarde meus amigos Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e em especial pela presença infisível pelo menos aos nossos olhos materiais dos benfeitores espirituais que prepararam com todo amor e carinho esse lugar para que nós pudéssemos estar aqui hoje e que também recebem nesse momento os nossos irmãos desencarnados em assistência fraternal agradecer a oportunidade que nós temos dessa vida e dessa experiência agradecer a oportunidade de nós termos vindo através dos nossos pais e mães que funcionaram como cocriadores de Deus e agradecer a presença de Jesus é por causa dele que nós estamos aqui não fosse o seu messianato e o seu grande ato de amor por toda a humanidade a nossa existência aqui não teria sentido porque nós caminharíamos a esmo e perdidos e é exatamente isso que nós vemos do lado de fora na sua grande maioria as pessoas insensatas umas ignorantes outras parte delas mesmo tendo acesso às verdades espirituais escolheram ou palmilhar caminhos diferentes daquilo que rege a lei de amor é a opção é o livre-arbítrio que Deus nos conferiu a todos para que pudéssemos com base no nosso esforço próprio sermos os conquistadores nós funcionamos o tempo inteiro então como cocriadores e como formuladores do nosso destino vimos aqui com um gênero de provas alguns com expiações muito dolorosas para que possamos aprender a amar em geral é essa a tônica das reencarnações algumas circunstâncias são mais difíceis do que outras e nos sentimos presos como se estivéssemos algemados numa prisão seja porque viemos numa família entre pessoas que não nos suscitam amor seja porque fomos abandonados alguns desde os berços outros depois de já crescidos para alguns de nós o nosso gênero de provas gira em torno das dificuldades materiais das enfermidades físicas que nós procuramos a cura procuramos o alívio de forma insistente mas sempre fica alguma coisa como se estivéssemos depurando o nosso espírito através das enfermidades que ressomam no nosso corpo mas invariavelmente nenhum de nós veio aqui para sofrer todos nós viemos aqui para amar e essa caminhada é menos dolorosa tão menos árdua quanto a nossa decisão de amar e é sobre isso que nós vamos falar hoje porque nós vamos ver que nós morremos um pouco todos os dias quando dormimos e que portanto essa oportunidade de dormir e de sonhar deveria ser tão ansiosamente esperada por todos nós a ponto de contarmos as horas para fechar os olhos e dar asas à nossa imaginação e estranhamente hoje nós vemos pulular na sociedade insônia dificuldades para dormir sono tomodoado sono com paradas intermitentes aonde é que está o problema? por que será que mesmo com tanto conhecimento sobre a imortalidade nós ainda não vivemos conforme a imortalidade porque vocês estão de concordar comigo que se nós vivêssemos conforme a imortalidade a morte já não seria tão temida como ainda o é mesmo entre espíritas e a partida ou separação temporária dos nossos entes queridos que nos precederam de retorno para casa para a pátria espiritual não é que nós deixaríamos de sofrer por esse afastamento porque isso seria muito estranho do ponto de vista da saúde mental é normal sentir saudades é um laço de afeto eu fico sem ter a convivência com quem eu amava como não hei de sofrer e do outro lado também há o sofrimento mas há uma diferença entre o sofrimento resignado e o sofrimento desesperado e Jesus soube muito bem pontuar essa diferença quando no sermão da montanha ele coloca a minha viturança minha vitória os que choram porque serão consolados mas não todos os que choram os que serão consolados são aqueles que choram mas antes entregaram-se pela pobreza de espírito humildemente a vontade do Criador e será que não é neste ponto que nós inevitavelmente vez ou outra tropeçamos dizemos dizemos no Pai Nosso seja feita a sua vontade mas parece que inconscientemente tem uma frase que não é dita mas é pensada desde que a sua vontade ó Pai coincida com o meu desejo porque todas as vezes que Deus age com correção para educar os nossos sentimentos a gente resiste a gente quer brigar a gente quer se separar com base a força das conjunturas difíceis nas quais nós estamos imersos e que tanto fará bem para a nossa evolução espiritual e muitas vezes é através do sono e dos sonhos que nós temos o contato do reencontro espiritual ou de conhecer os conteúdos inconscientes da nossa cabeça porque em estado de vigília como agora é que nós estamos com atenção conscientes e estamos atentos a tudo que acontece no mundo exterior nós temos e isso é natural da própria natureza de ser humano nós temos o hábito vezes inconsciente vezes consciente de reprimir pensamentos emoções sentimentos que não cabem de exteriorizar nesse ambiente e é graças a isso que nós temos um comportamento social mais ou menos adequado mas quando as nossas resistências afrouxam e a gente vai adormecendo perdendo os sentidos esses conteúdos ressomam e podem vir na forma por exemplo de um pesadelo nós vamos analisar isso mas antes eu preciso contar uma história no primeiro capítulo do evangelho de Mateus capítulo no versículo 18 Mateus conta a origem de Jesus e aí ele começa a descrever que Maria de uma beleza singular uma beleza que não era propriamente física apenas mas uma beleza que era refletida nos seus olhos translúcidos de tanta serenidade e paz interior era uma jovem que queria ser feliz mãe de família e já estava prestes a se casar com José naquela época José carpinteiro e precisamos explicar que para aquela época o carpinteiro não era um simples marceneiro construtor de imóveis mas quase um engenheiro que tinha pleno domínio de cálculo de dimensões e que muitas vezes construía pequenas edificações José então já tinha feito todos os tratativos para se consorciar em breve com Maria dia vai dia vem José dando duro no seu serviço com o objetivo de ali mais a pouco ter uma pequena confraternização para a cerimônia do seu casamento recebe uma notícia que é no mínimo desagradável Maria estava grávida sendo que eles ainda não haviam coabitado José era homem homem trabalhador e homem justo e ele não entendia muito bem porque Maria disse que tinha recebido a figura de um anjo e que a fecundação houvera sido feita como que milagrosamente pela presença do Espírito Santo e que aquele que ela concebia e já estaria nos próximos meses era o emissário divino ungido de Deus filho do nosso Senhor Maria tinha fé assim como José mas convenhamos que há níveis bem distintos de fé há aquela fé a que nós recorremos quando estamos desesperados e qualquer coisa que nos digam nós acreditamos mas aquela fé que mesmo perante as dificuldades por mais que a vida não nos sorria e as provas aumentem de intensidade fazendo com que nós soframos muito mesmo assim nós não abdicamos da vontade de Deus e confiamos é a esse gênero de fé especialmente a que eu me refiro José era um homem justo e como decide não publicamente devolver Maria resolve repudiá-la em segredo ele adormece com aquela ideia na cabeça e tem um sonho o anjo de Deus lhe aparece e de uma forma muito amorosa lhe diz assim José o que nela foi gerado vem do Espírito Santo Maria dará a luz a um filho o seu filho e você o chamará Jesus ele salvará a humanidade veja que ponto decisivo José amava profundamente Maria mas tinha suas dúvidas humanas acima do amor de Maria e acima das dúvidas humanas inclusive em relação ao comportamento e a fidelidade dela no relacionamento ele coloca a fé em Deus para ele que não chegou a contestar se a visita do anjo havia sido sonho ou imaginação se ele tinha alucinado ou se era uma resposta do seu inconsciente para dizer ou tentar justificar a ação de permanecer junto a Maria acima de tudo isso ele escolheu acreditar ele escolheu confiar na palavra do anjo que lhe dirigia e a partir desse ponto ele modifica a história da humanidade porque a decisão de José repercutiu na missão de Jesus e a missão de Jesus é responsável por nos dar um exemplo de amor imbatível que ficará preservado para sempre na história da humanidade é por isso que hoje após mais de dois mil anos dessa história nós continuamos falando sobre ela e emocionamos José não apenas casa-se com Maria e respeita a gestação não a encontrando na linguagem do novo testamento não coabitando com ela fazendo dela a sua mulher em vias de fato até que Jesus nascesse o que que eu conto essa história porque na obra visão espírita do sono e dos sonhos de Carlos Bernardo Loureiro Carlos Bernardo Loureiro é um espírita de Salvador baiano falecido em 2006 que escreveu obras maravilhosas sobre a ciência espírita ele vai dizer que uma das possibilidades é de que os sonhos guardem as impressões de encontros espirituais é por isso especialmente porque nós somos cristãos que particularmente nós acreditamos que a visita do anjo de fato foi real como também acreditamos que a visita do anjo a Maria foi real como em Atos dos Apóstolos tem uma determinada altura da história que Simão Pedro é preso e é liberado da prisão eu me refiro a ser desalgemado pela presença de um anjo que o recebe e assim tantos casos que nós temos não apenas no Novo Testamento mas também no Velho Testamento mas como nós podemos saber tem alguma prova testemunhal que efetivamente eu estive na presença dos meus entes queridos no sonho que nós conversamos é isso em especial que Kardec vai examinar em O Livro dos Espíritos na verdade prova assinada não existe é por isso que comecei com a história de José acima de todas as comprovações possíveis nós temos um conjunto de possibilidades e vai depender do nosso poder de acreditar em uma hipótese ou em outra Bernardo Loureiro vai também dizer que muitas vezes nós por exemplo sentimos uma dor física por exemplo adormecemos com uma grande dor de cabeça e é lógico que pela própria doutrina espírita nós sabemos que há uma ligação indissociável perispírito corpo físico então as impressões excitações sensoriais do nosso corpo físico logicamente guardam impressões tem repercussões no nosso perispírito e durante o sono por exemplo se adormecemos com uma dor de cabeça podemos ter um sonho que justifique essa dor de cabeça como o mundo desabando sobre a nossa cabeça veja que toda linguagem do sonho não é exatamente literal sonhei com dinheiro vou ficar rico sonhei com minha avó falecida vou morrer amanhã cada significado é simbólico para o sujeito cada sonho portanto além de poder ser de fato uma experiência entre espíritos também pode ser uma repercussão do nosso corpo físico sensorial no nosso psiquismo para que possamos justificar a dor que nós sentimos pode também ser os nossos conteúdos inconscientes aquilo que nos é desagradável lembrar aquelas lembranças dolorosas que nós preferimos esquecer as mágoas com que nós fomos atingidos os ímpetos de ódio que nós temos em relação aos nossos semelhantes e até as fantasias seja uma fantasia de ser milionário ou de casar com aquela pessoa que nós idolatramos todos esses conteúdos tem um certo grau de liberdade para se fazerem reais no sonho porque eu digo reais porque tudo que nós sonhamos é real para o espírito quem vivencia aquelas experiências é o que os espíritos vão dizer a kardec em um livro dos espíritos especialmente no livro segundo emancipação da alma sono e sonhos tudo com o que a gente sonha é real para nós porque a nossa realidade psíquica desperta dentro da gente emoções sensações comportamentos que do nosso ponto de vista de fato é algo que nós vivemos os sonhos vai dizer carlos loureiro também podem ser advertências premonições ou lembranças não apenas dessa vida mas de outras existências o caso de josé é um exemplo típico foi um encontro espiritual com uma preciosa advertência a fim de que veja que o anjo embora dê uma sugestão sugestão quase indicação de se fazer ele chama a atenção de josé para que ele não perca a oportunidade de levar a cabo a sua grande missão e não também atrapalhe a missão que estava a caminho porque qualquer atitude diferente de josé poderia também gerar comportamentos equivocados ou outros de Maria e tudo isso teria repercussões que a gente não consegue nem imaginar então por que que eu estou dizendo isso os nossos sonhos também podem ser premonições mas como diz jocosamente Divaldo Franco a gente só vai saber quando acontecer enquanto não acontecer a gente não consegue saber se é apenas coisa da nossa cabeça ou de fato é uma antecipação concedida por Deus porque como nós temos o véu do esquecimento do passado também a nossa há uma limitação para as coisas que aconteceram futuramente mesmo porque o que acontecerá futuramente não é predestinado nós espíritas não acreditamos em destino há sim um conjunto de probabilidades conforme as escolhas típicas e como tem sido usado o livre-arbítrio de cada um de nós mas por exemplo o que aconteceu com Saulo de Tarso eu duvido que estava sendo previsto que o maior assassino e perseguidor de cristãos do cristianismo primitivo mais tarde se tornaria no apóstolo dos gentios aquele através do qual nós devemos o novo testamento pouca gente sabe mas foi de Saulo de Tarso a ideia de gerar alto sustento dentro da igreja cristã primitiva porque ele manteve o ofício de Tecelão junto com as pregações e além disso foi dele a ideia de que os apóstolos começassem a escrever as suas cartas que mais tarde deram origem aos evangelhos sinóticos que nós conhecemos Lucas Marcos João Mateus e as próprias cartas que ele também escreve as cartas paulinas então o que é importante da gente pensar sonho e significado de sonho não deve ser para nós o objetivo de aguçar uma mera curiosidade mas deve ser uma oportunidade da gente ampliar a nossa capacidade de servir e de compreender é por isso que muitas vezes os grandes gênios os grandes cientistas dormem com um dilema matemático ou com uma pergunta a responder e acordam com aquela resposta muitas vezes através do sono como a gente tem esse relaxamento temporário dos laços que nos prendem aquele contexto físico as nossas preocupações mais imediatas mais cotidianas nós podemos aguçar as nossas percepções e também ter contato com esses benfeitores que podem nos ajudar em tudo que nós quisermos mas pensando que eles estão mais preocupados com a nossa felicidade não necessariamente em dizer o que vai nos suceder amanhã mas de nos preparar com a fortaleza moral necessária para que nós estejamos mais preparados para as lutas do dia a dia na obra no mundo maior pelo espírito André Luiz havia uma moça cristã que estava prestes a cometer suicídio por conta de uma desilusão amorosa muito real e muito frequente na nossa sociedade atual eu disse moça cristã e não é apenas porque ela lia o novo testamento era uma moça que colecionava méritos morais que dedicava o seu tempo para estudar e praticar o evangelho que abdicou e renunciou da sua própria felicidade de casar e ter filhos para poder dar assistência a sua irmã e criar o seu sobrinho mas teve uma desilusão amorosa e não suportava mais viver são as fraquezas os nossos espinhos na carne particulares de cada um de nós cada um de nós reage emocionalmente a um determinado sofrimento de uma forma muito diferente então o que os bem feitores espirituais fazem compadecidos da fragilidade emocional daquela irmã naquele momento crítico induzem-na ao sono para que naquele momento ela emancipada em espírito pudesse ter uma conversa uma conversa mais franca uma conversa consoladora com o seu mentor espiritual para encorajar a se manter no corpo físico e não abdicar dessa experiência pelas portas dolorosas do suicídio veja como o sono pode ser uma ferramenta preciosa para que nós estejamos mais sintonizados com os nossos benfeitores com a nossa família espiritual para que nós tenhamos mais reencontros com o objetivo de nos abastecer de esperança mas nem sempre é isso que acontece e o próprio André Luiz vai dizer que em 75% dos casos nós nos emancipamos e continuamos ao redor da crosta próximos muito presos a essa constituição material física densa sem conseguir alçar esses voos temporários para que possamos estudar participar de caravanas e de oportunidades de trabalho em desdobramento de onde vem essa impossibilidade da nossa sintonia mental porque nós despertamos da forma como nós vivemos nós morreremos da forma como houvermos vivido não há mágica não há transformação miraculosa mas eu dormi fazendo o evangelho na minha tela mental adormeci com a imagem de Jesus e por que esse sono tão tumultuado porque essa perda de oportunidade em emancipação de não estar em ambiente de trabalho e por exemplo estar em outros ambientes mais atormentados a sintonia psíquica não são pensamentos isolados são hábitos mentais por isso cabe a cada um de nós fazermos essa análise acurada essa análise sincera sobre o que nós temos vitalizado em vigília no nosso dia a dia para onde vão as nossas preocupações como nós estamos compondo essa psicosfera porque é ela a composição do céu ou inferno para onde a gente vai é com ela que nós estamos nos sintonizados e é através dela que nós nos conectamos com outras mentes encarnadas e desencarnadas que irradiam nessa mesma vibração e nessa mesma frequência por isso na questão 401 de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta a alma repousa assim como o corpo também que dorme na cama e os Espíritos são categóricos o Espírito jamais fica inativo e é interessante porque eles dão até algum exemplo sabe esses sonos tumultuados é como se o Espírito fosse um balão esses balões de aniversário e estivesse preso a um poste e o vento vem e balança esse balão e ele fica andando a esmo mas ainda preso e conectado ao poste como uma representação do nosso corpo físico isso significa que nós sempre estamos em atividade mesmo quando dormimos mas depende do nosso esforço enquanto em vigília definir se essa atividade será ou não edificante se essa atividade poderá ou não ser aproveitada como consolação e esperança para as provas que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia porque o sono e os sonhos tem uma função vai dizer Allan Kardec os espíritos superiores na questão 402 o sonho liberta em parte a alma do corpo isso nos deve ensinar mais uma vez a não temer a morte porque morremos um pouco todos os dias em uma palavra o sono influi mais do que pensais sobre sua vida o sono é a porta que Deus lhe abriu para os amigos do céu por que que o sono influi mais do que pensamos sobre a nossa vida a medicina a psiquiatria as escolas psicológicas nos dizem quem dorme mal adoece mentalmente muitos transtornos psicológicos psiquiátricos que tem como comorbidades a insônia ou mal dormir em geral o paciente experimenta uma boa condição por conta desse fator nós precisamos dormir isso é fisiológico neurológico mas para nós que somos espíritas o sono e o sonho tem uma função ainda mais preciosa aquilo que nos acontece em desdobramento pode nos servir para ir melhorando a pouco e pouco o nosso comportamento nessa vida diária nós podemos aproveitar essa oportunidade para esses reencontros espirituais para estudar para refletir como nós estamos encaminhando a nossa vida e aí poderíamos dizer mas como isso vai me servir se muitas vezes eu nem me lembro do que eu sonhei Kardec também pergunta isso e os espíritos dizem mesmo que conscientemente não te recordes daquilo que sonhou ou de quem viu sempre fica uma vaga intuição às vezes uma imagem ou mesmo que eu volte completamente apagado sem me lembrar de nada no momento certo aquela intuição clara para o nosso espírito virá à tona como um insight sabe quando a gente está fazendo as nossas atividades normais e de repente vem aquela ideia que aparentemente veio do nada muitas vezes são essas recordações então veja como a nossa saúde psíquica depende em grande parte de como a gente se conduz do que que a gente escolhe agora vamos olhar para a nossa sociedade atual e tentar investigar porque que nós dormimos tão mal quanto tempo nós passamos em frente aos televisores aos computadores aos tablets aos smartphones quantas vezes nós conseguimos nos desconectar esse consumo irrefreado celere de imagens que passam como por exemplo nas redes sociais mesmo que nós não queiramos inconscientemente já acelera os nossos processos mentais por isso é tão importante as pausas as pausas para reflexão íntima as pausas para o convívio salutar quantos casos de reuniões familiares que a gente conversa pelos próprios smartphones sem lançar um olhar sobre o outro nós precisamos conviver e o sonho quando os espíritos dizem a Kardec é a porta que Deus lhes abriu aos amigos do céu é mais uma forma de convivência de convivência com aqueles que muitas vezes nos antecederam de volta para casa ou que aguardam ainda uma oportunidade de conviver de novo conosco aqui no mundo físico que muitas vezes nós fomos afastados por falta de mérito de reencarnarmos juntos e através do sonho nós temos essa possibilidade de rever os nossos afetos e de recobrar as nossas energias para as lutas necessárias que precisamos travar mas essa sociedade em que nós vivemos de culto ao prazer que é tão difícil da gente parar um momento para cultivar a interiorização é prática comum e recorrente automedicação e automedicação de uma classe de medicamentos específicos muito perigosa ansiolítica tranquilizante remédio para dormir hoje isso se compra na internet sem receita às vezes as pessoas já tem na bolsa oferecem como se fosse um analgésico comum nós precisamos parar para pensar sobre os impactos e reflexos de fazer isso com as nossas vidas lembremos do suicídio indireto lembremos que ao lado desses medicamentos psiquiátricos que são muito louváveis e que desde que prescritos por um médico e acompanhados em um tratamento que tem data para começar e data para terminar podem salvar muitas vidas mas que automedicados nós estamos caminhando para uma falsa paz Jesus nos promete a verdadeira paz e a paz dele não tem medicamentos a paz dele reflete-se numa consciência tranquila pelo fato de fazer o bem é bem verdade que Jesus Espírito Puro fazia o bem com uma naturalidade que para nós ainda nos custa fazer quando lembramos daquilo que ele dizia amai os vossos inimigos orai por aqueles que vos perseguem que vos caluniam faze aos outros apenas o que quererias que eles fizessem para vós às vezes é difícil cumprir isso mas a grande questão do evangelho não é se estou cumprindo 100% é o quanto de perseverança eu tenho para cumprir qualquer porcentagem a porcentagem máxima que eu conseguir na minha vida existente a mensagem do Cristo é uma mensagem de perfeição mas não de perfeição imediata porque a gente tem muita prece a gente semeia agora alguns grãozinhos quase imperceptíveis e já quer colher o fruto saboroso nas mãos a gente faz isso com os nossos filhos educa dá amor e já quer que ele nos restitua com juros e correção monetária todo o investimento de amor que nós fizemos os nossos tempos são diferentes Jesus entendia isso por isso o evangelho como uma mensagem de redenção para as criaturas humanas o que que dessa mensagem mais ampla e mais elevada eu já consigo realizar na minha própria existência precisamos resgatar esse prazer de viver porque viver é uma dádiva e hoje se fala muito sobre gratidão quando eu ouço a palavra gratidão eu me lembro sempre de São Francisco de Assis que ele tinha gratidão no fim da sua vida passando por dores lancinantes submetido a tratamentos dolorosos de uma doença das vistas chegaram a queimar as vistas de São Francisco ele bem dizia a dor não por masoquismo gostar de sofrer mas por perceber naquele remédio doloroso uma oportunidade de do sofrimento extrair as lições essa é a nossa função na vida presente e essa é a função que o sonho tem na nossa atual existência dessas experiências nós conseguimos extrair as missões necessárias para que nós possamos viver melhor mais felizes sabemos que a nossa estada nesse mundo de provas e expiações não é ainda de uma felicidade planificada mas é possível desfrutar de um bem estar relativo mesmo que nós estejamos em conjunturas bastante aflitivas em 1900 Sigmund Freud pai da psicanálise que foi o grande precursor de todas essas ciências psicológicas ele publicou um livro chamado A Interpretação dos Sonhos e nesse livro ele vai explicar que muitas vezes aquilo que nós desejamos inconscientemente aparece nos sonhos por meio de simbolizações é uma forma do nosso psiquismo disfarçar os nossos desejos que muitas vezes são inconfessáveis e é por isso que às vezes a gente sonha em não ver nexo nenhum imagens aparentemente inocentes e desconexas nada mais são do que representações das nossas ideias Jung que foi um discípulo de Freud disse os sonhos são as manifestações da atividade criativa inconsciente e por isso ele na sua obra O Homem e Seus Símbolos disse que não é possível fazer uma tradução literal dos sonhos mas cada um deveria interpretar os sonhos dentro das suas próprias realidades o pessoal que joga no bicho e os jogadores do bicho devem ficar chateados com isso porque na internet é um vastíssimo material com respeito a apostas com base naquilo que nós sonhamos tudo isso meus amigos para dizer que os sonhos são essas revelações seja de conteúdos anímicos do nosso próprio corpo do nosso próprio espírito ou mediúnicos através de reuniões ou de presenças espirituais com quem nós estamos com o objetivo de gerar aprendizados Kardec na questão 405 vai perguntar sobre os pré-sentimentos e esses sonhos que muitas vezes parecem verdadeiras histórias para nos alertar de perigos para que nós possamos antever algum possível problema que poderíamos enfrentar como nós podemos testificar como nós podemos garantir que aquilo foi um pressentimento ou apenas uma criação do nosso psiquismo e os espíritos vão responder a Kardec durante o sono a alma está mais ou menos sob influência da matéria e as preocupações do estado de vigília podem lhe dar a aparência do que se deseja ou do que se tem isso explica as nossas ideias fixas dormimos com aquele problema na cabeça e sonhamos com o mesmo problema ou com uma espécie de continuação do problema ou com a resolução de uma determinada questão aqui o que os espíritos dizem é que muitas vezes o nosso próprio corpo interfere também naquilo que são os conteúdos mentais de quando nós sonhamos e por isso é preciso não tomar as coisas ao pé na letra sonhei que minha mãe ia morrer vou trancar ela dentro de casa ela não sai uma semana se precisar sair eu vou com ela do lado fazendo a segurança dela para que nada de mal aconteça não necessariamente é assim que funciona os sonhos então são verdadeiros porque apresentam imagens que não são literais mas simbólicas para o espírito podem ter uma relação com aquilo que se passa na nossa vida corporal que são reflexos das nossas preocupações cotidianas ou em alguns raros casos podem mesmo ser pressentimentos tem uma obra de Hermínio Miranda em que ele fala sobre emancipação da alma e ele diz que essas experiências não necessariamente se dão apenas com os sonhos nessa obra Diversidade dos Carismas ele cita por exemplo o caso de uma médium que não precisava efetivamente dormir para sonhar para ter as visões ou para ter esse contato essas experiências com as realidades do mundo espiritual que um breve estado meditativo já é suficiente para que a gente tenha esse tipo de experiências varia de acordo com cada caso e falando um pouco de André Luiz nós temos um caso célebre de um encontro espiritual que o próprio André Luiz narra em uma das suas obras que foi inclusive responsável para facilitar uma reencarnação eu acredito que todos devem conhecer o caso de Segesmundo é um caso muito célebre que ele narra a reencarnação de Segesmundo e na antecedência da sua reencarnação era necessário preparar a fecundação de Segesmundo mas havia uma grande animosidade do futuro pai em relação a Segesmundo numa vida anterior um havia matado o outro e havia aí portanto uma necessidade de perdão um conflito existencial profundo traumas emocionais que precisariam ser revistos reelaborados e portanto superados e o que que acontecia o futuro pai Adelino sempre que adormecia tinha fortes pesadelos e ele atribuía a causa dos pesadelos a tudo menos ao encontro espiritual achava que era porque tinha comido demais porque estava tendo muitas preocupações no seu trabalho e acabava adormecendo sobrecarregado ainda sobre aquelas fortes impressões e o espírito André Luiz vai explicar que na verdade todas as vezes que ele percebia essa aproximação com Segesmundo em espírito e ele encarnado mas emancipado ele corria assustado porque vinha à tona a lembrança da reencarnação anterior onde ele fora assassinado e essa emoção muito forte o deixava profundamente assustado ele voltava para o corpo e acordava dizendo que tinha um pesadelo os bifeitores espirituais foram muito diligentes cuidadosos e pacientes para esse caso porque essa animosidade estava gerando um problema na fecundação Adelino poderia inclusive impedir que Segesmundo viesse ao corpo físico por conta de uma tendência à esterilidade veja o que um conflito existencial o que as emoções tumultuadas causam e as repercussões que tem também em coisas do mundo material e então os bifeitores espirituais fazem esse apaziguar das emoções e muito aos poucos tentam induzir Adelino a esse sentimento de reparação antes ainda da reencarnação e efetivamente conseguem no momento em que Adelino finalmente perdoa aquilo que foi feito em vida anterior atentado contra a própria vida tudo flui muito bem veja que isso se deu pela emancipação da alma através do sono por um sonho Paulo de Tarso 2 Epístola aos Coríntios capítulo 12 versículos 2 a 4 um dos sonhos ou experiências de emancipação mais belas de todo o Novo Testamento conheço um homem em Cristo que há 14 anos se no corpo não sei se fora do corpo também não sei Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu e sei que o tal homem se no corpo não sei se fora do corpo não sei foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir quem lê o Paulo Estevam sabe que aqui ele se refere ao encontro espiritual que ele teve com Abigail e Estevam e ele narra que foi levado fisicamente levado a uma área graciosa que haviam jardins floridos de cores que ele jamais havia visto ele que tinha passado por profundos desgostos um após o outro tinha acabado de ser escorraçado da casa do seu pai adormeceu entre pedras e teve um dos sonhos mais maravilhosos que foram registrados nessa obra experiência espiritual então meus amigos existem várias formas de nós nos conectarmos com essa realidade que está aqui presente nesse momento nós somos espíritos imortais temporariamente passando por uma experiência terrena e precisamos entender que as nossas escolhas cotidianas devem sempre refletir essa consideração ainda que nós vivamos uma situação um relacionamento muito difícil que nós perceberemos nesse relacionamento se verificarmos que ali nós temos a oportunidade de crescer de amadurecer os nossos sentimentos de educar as nossas emoções porque é essa a forma que a espiritualidade tem de resolver os nossos conflitos veja que nenhum de nós aqui está sob julgamento nós fomos recebidos em um lar por pessoas que na grande parte das vezes desejaram a nossa vinda eles não nos conheciam a nossa realidade espiritual mas planejaram terem um filho e amarem muito fizeram um investimento em relação a nós e é graças a eles os nossos pais e as nossas mães que nós estamos aqui mas nós não estamos a sós mesmo fazendo parte de uma família corporal que nem sempre reflete os laços espirituais como a gente tem lá em um evangelho segundo o espiritismo nós estamos permanentemente conectados com uma nuvem de testemunhas como dizia o apóstolo Paulo e o sono é essa porta que Deus nos concede para nós travarmos contato e termos mesmo que por instantes muito diminutos a oportunidade de ter essas vivências para nos recobrar o ânimo para as lutas atuais falando sobre emancipação da alma além do sono e sonhos nós devemos nos lembrar da história célebre do evangelho de Lázaro Lázaro irmão de Maria e Marta morava em Betânia e estava adoecido ele teve uma moléstia e essa moléstia levou a um estado depressivo e ele ficou muito doente as irmãs de Lázaro chamam Jesus Jesus já estava na Galiléia ele tinha saído da cercania da Judéia onde ficava a Betânia porque os fariseus haviam prometido de morte nessa época Jesus tinha dito eu e o pai somos um e os fariseus o acusavam de blasfemo como se ele estivesse se equiparando a Deus não entenderam que o que Jesus quis dizer é que na verdade ele é o espelho de Deus espírito puro comunhão e dissociável bem o que se passa é que Lázaro fica doente e pede para que Jesus vá porque Jesus operando tantas curas em especial Lázaro com quem tinha um laço de amizade mais profundo poderia facilmente livrá-lo daquela situação e Jesus diz que não convinha que ele fosse naquele momento os dias se passam Lázaro é dado com o morto e enterrado e as irmãs choram desesperadas Jesus demorou mais ou menos quatro dias para chegar até o local mas faz a viagem para a Judéia quando lá chega e isso está no capítulo 11 do evangelho de João as irmãs desesperadas em especial Marta pergunta para Jesus por que o tardar ele poderia ter enfim evitado que o pior acontecesse e ele de uma forma muito impressionante pede que afastem a pedra e clama a Lázaro levanta-te dizendo aos seus discípulos que ele estava apenas dormindo e os discípulos dizem mas mestre se ele está dormindo deixa uma hora ele acorda não mas este sono é um sono diferente mais tarde na obra recordações na mediunidade Ivone do Amaral Pereira Bezerra de Menezes explica o fenômeno tratava-se de catalepsia letargia que também está explicado em o livro dos espíritos morte aparente em que a gente olha por fora e realmente dá a pessoa como morta mas é uma das formas de emancipação da alma no momento em que Jesus com a sua superioridade moral apresenta-se diante de Lázaro e faz a sua emanação fluídica magnética reaperta os laços afrouxados do perispírito ao corpo e ele ressuscita ressuscita nós compreendemos ele ele na verdade parecia morto e reanima-se a viver através dessa transferência fluídica veja meus amigos como há diversos modos de nós mantermos sempre esse contato com o mundo espiritual catalepsia e letargia é também uma oportunidade de desapropriar-se um pouco mais do dia a dia e dessas rotinas do mundo físico para estar mais liberado espiritualmente para outras experiências e já caminhando para as últimas considerações eu gostaria de relatar aqui mais uma história essa história está na obra perturbações espirituais pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e narra um encontro entre dois encarnados Iracema e Eduardo está no capítulo 4 Eduardo era um presidente de casa espírita essa casa espírita estava tendo invasões assédio nós já sabemos disso não é nenhuma novidade que nós somos antenas irradiantes espíritos encarnados através dos pensamentos nós nos conectamos o tempo inteiro e como o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações a gente pode imaginar qual é a generalidade da evolução dos espíritos que permeiam a crosta terrestre não são propriamente anjos de luz é lógico que nós temos sim a presença dos benfeitores espirituais mas as nossas mentes atraem também este tipo de mentes igualmente atormentadas que tem também os seus dilemas morais para serem vencidos todo o trabalho que nós fazemos em prol do bem ele é um trabalho que recebe o reforço dos espíritos bons que querem o nosso crescimento e que querem o crescimento dos outros que nós ajudamos mas também incomoda principalmente as tarefas de evangelização evangelização é despertar evangelização é educar para o amor e muitas vezes é mais conveniente não ser educado para o amor para que os crimes possam se multiplicar com maior facilidade é por isso que nós sabemos que o nosso esforço de evolução é esforço porque a gente precisa lutar contra as nossas más tendências e porque também a gente vai precisar vencer as resistências dos nossos irmãos que ainda estão no estágio de ignorância então Eduardo era presidente de uma casa espírita que passava por assédio mas veja a lei é de atração não existe vítima ou algoz atração Eduardo na sua vida pessoal era casado mas ele se autorizou ter uma conduta um tanto quanto leviana chegou para ele uma jovem iracema era uma jovem médium e estava fragilizada emocionalmente abriu seu coração para ele confiou na figura do presidente da casa espírita e eles tiveram uma relação extraconjugal a menina ficou grávida e adicionado a sua fragilidade emocional ao drama pessoal que ela já tinha mas agora responsabilidade de ser mãe sendo que o pai já tinha uma família constituída e não queria assumir a criança ela pensa em suicídio e depois pensa em aborto os benfeitores espirituais da casa ao ver a situação dramática e ao ver também a vulnerabilidade da casa espírita que passava por aquela situação de assédio mais intenso aproveita o sono de ambos para que eles se reencontrem emancipados numa conversa conversa essa muito especial nesse caso específico mediada por nada menos que Bezerra de Menezes e eles começam a conversar Eduardo se mostra bastante intransigente em relação ao assunto diz que seria uma vergonha muito grande assumir isso publicamente e portanto ele assumir a paternidade dessa criança e os espíritos começam a falar sobre a responsabilidade sobre a nossa pureza de comportamento sobre o respeito ao próximo sobre os deveres morais e espirituais que nós assumimos e isso não é condenação porque como Eduardo e Irassema nós também podemos errar e erramos erramos muito pode até nem ser nessa área mas erramos em outras e às vezes são delitos piores e eu achei muito interessante porque a palavra dos benfeitores espirituais não foi punitiva nem de acusação mas de despertar é como Jesus como ele era adúltera foi flagrado em adutério agora assume o teu erro vai e não peques mais então eu encerro com essa história para dizer o grande enigma do sono e dos sonhos se confunde com o grande enigma das nossas existências a espiritualidade tem mil formas de nos promover e se despertar das nossas consciências de nos chamar para o contato para com as nossas emoções para com os nossos sentimentos para que possamos nos amar e nos amando amar também os outros ninguém que fira um coração sai em dele mesmo que não naquele momento mais tarde a consciência irá clamar por um pedido de restituição de culpa de mais tarde reparar o ato delinquente o sono e os sonhos são o acesso que nós temos a essas pessoas a esses conflitos a esses pensamentos e a esses sentimentos que precisam ser acolhidos não negados com o objetivo de que nós possamos crescer o que Jesus oferece para nós como consolação para as nossas dores humanas não é nos isentar das provas necessárias mas é dizer que todo o bem que nós somos capazes de fazer e todo o amor aos nossos semelhantes é capaz de apagar uma multidão de nossos pecados que Jesus então nos inspire meus amigos nos encoraje para as nossas provas cotidianas e que nos lembremos que antes de dormir hoje à noite morreremos mais uma vez a maioria de nós voltará terá aqueles terão aqueles que não vão voltar lembremos disso um grande abraço e muita paz nós vamos lá Obrigado.